É uma alegria estar aqui mais uma vez em Alto Garças, junto com a Angelita, junto com o Claudinei. Pessoas que têm o maior carinho, têm o maior respeito. Vejo o amor com que a Angelita fala da sua terra, da sua cidade, do trabalho, do jeito que o Claudinei age também, com vontade de realizar, mas realizar com amor. Se não for com amor, a gente não faz. E quando se faz com amor, se faz muito e atinge aquilo que a gente quer atingir, nosso objetivo, que é a sociedade. Então, estou aqui para parabenizar essa dupla, dizer que estou feliz de contribuir com essa cidade, porque sei que cada real que eu coloco aqui é transformado em dois, pela seriedade que é conduzida a administração. Agradecer não só ao prefeito, como a vice, parabenizar o Legislativo, que é juntos que a sociedade ganha quando o Executivo e o Legislativo trabalham juntos. Então, parabéns a todos, que Deus ilumine e estamos sempre à disposição. E importante, sempre eu gostaria só de fazer mais uma pergunta para o senhor, voltada para a área da saúde, que o senhor nos trouxe um presente, né, deputado? É, hoje a gente está discutindo emendas de 2022. Aqui tem um limite para receber recurso federal no valor de 1 milhão e 400. Nós colocamos 1 milhão e 400 fora da saúde, eu sei, fui prefeito. A lei diz que a gente tem que gastar 15% da receita na saúde e não tem município que gaste menos de 30. Então, você tem que tirar de outras áreas para colocar na saúde. Por isso, nós colocamos 1 milhão e 400, porque sei que vai fazer, né, um grande trabalho. A Angelita falava aqui do final da fila de cirurgias, né, eu fico tão feliz. Eu vejo tantos municípios com dificuldade e hoje vejo aqui a Angelita, o Claudinei falando que a fila acabou. Isso é muito importante. Então, estou colocando mais dinheiro na saúde para fazer mais pela sociedade que mais precisa. E o senhor segue visitando aqui os municípios do extremo sul do estado de Mato Grosso. Exatamente. A gente tem estado no extremo sul, no Araguaia, no Balto, baixo, né, trazendo recursos, não é conversa, é trazendo, é garantindo recursos, principalmente para os menores do estado de Mato Grosso. Esse olhar que a gente tem é muito especial de poder contribuir, porque eu fui prefeito em uma cidade rica. Então, é fácil, né, mas ser prefeito em uma cidade que tem uma arrecadação própria, muito pequena, é muito difícil administrar. Tem que contar com a participação de dinheiro externo e aí entra a figura do deputado, entra a figura do governador, entra a figura do deputado estadual para poder trazer recursos federais para o município. E a gente tem feito com muito amor, com muito carinho. Agora, Angelita, é um dia muito importante para o município de Alto Grosso começar por assinatura de início de obras e recebendo a visita do deputado Juarez Costa, né? Sim, é muito importante, né, é um dia de alegria. Para mim, me emocionei, porque, assim, é a primeira obra que nós estamos dando, essa prefeita assinal de serviço. E eu tenho certeza que logo estaremos em um canteiro de obras, porque são vários projetos prontos para a gente já dar início. E aqui recebeu o deputado, essa grande pessoa, um amigo, uma pessoa que não tem nem palavras para agradecer tudo o que ele está fazendo por nós, né? Colocou uma emenda no asfalto e agora esse presente de hoje, 1,4 milhão na saúde. Com certeza, deputado, esse dinheiro vai ser bem empregado, vai ser bem usado para toda a população de Alto Grosso. Agora, Angelina, a gente pôde perceber aí que o projeto da Praça Central, a praça vai ficar impecável, de invejar os municípios, né? Vai, vai ficar. Fiz questão de acompanhar esse projeto e vou acompanhar na execução para ficar a melhor possível. Então, hoje a palavra certa é gratidão pelo poder executivo. Gratidão, gratidão a Deus em primeiro lugar e a nossa equipe que trabalha incansavelmente para que isso aconteça, né? Então, tenho certeza que aí essa primeira obra, que é a nossa Praça Central, onde todas as famílias, final de tarde, sábado e domingo, deputada, é cheio de criança aqui. Os pais vêm para as crianças brincarem e vai ser muito importante para a nossa cidade. Agora, prefeito, o dia de hoje mostra que as idas à Brasília, Cuiabá, atrás de recursos, foi bem sucedida. Nossa, demais. Principalmente essa de Cuiabá, que foi uma vitória do Brasil, da bancada federal, principalmente de Cuiabá, que fez um trabalho maravilhoso. Assim, a gente aqui não vai ter tempo até para explicar, mas é a PEC 122, outras coisas que foram aprovadas devido 7.500 pessoas lá, juntamente com todos os deputados presentes nossos aqui do Estado Federal, que foi o caso do Juarez Costa, os nossos senadores, né? Então, é um trabalho muito grande que eles fazem lá para trazer o benefício para o município. Então, hoje a bancada, através do próprio que o Juarez comentou, falou aqui para a gente, eu sei porque eu acompanho, é um dos deputados que mais colocou dinheiro nos municípios, principalmente aqueles com menos recursos na região sul. Tanto é que ele está aqui passeando, vindo aqui, ver o trabalho que está acontecendo, porque o dinheiro tem que ter uma responsabilidade. O deputado, da mesma maneira que a gente luta para conseguir uma verba, ele também luta lá no Executivo para trazer esse recurso. Então, a gente tem que valorizar, que é dinheiro público, então, juntamente com a Angelita, nosso secretário, funcionário, nós temos que fazer uma administração honesta, porque aqui tem pessoas que estão confiando na gente. E se confia na gente, a gente tem que fazer o melhor. Então, hoje é um dia muito feliz para nós, demos um lançamento com essa obra, mais da água, mas nós temos mais coisas ainda, além de reservatório, asfalto, os recursos também que o Juarez está colocando para nós, juntamente com o próprio Nininho, o Neri Geller, que eu tenho que agradecer, o governador Mauro Mendes, porque é através deles que a gente consegue o recurso. Então, está aí, a gente está apresentando ele, já teve uma votação, graças a Deus, na passada, esplêndida em Alta Araguaia, e eu penso hoje, não adianta deputado chegar aqui, às vezes não colocar nada, leva o voto e não traz um recurso. Juarez Costa nunca tinha vindo em Alto Garça, hoje é o maior recurso já colocado na existência de Alto Garça, está sendo do deputado Juarez Costa. Então, nós temos que apoiar pessoas que olham com carinho para o município. E o Juarez Costa é um deputado federal, já passou por vereador, prefeito e deputado estadual e chegou. Então, Deus coloca as pessoas no lugar certo e o deputado é uma delas. Um abraço a todos. Agora, deputado, a gente sabe que o senhor foi prefeito de Sinop, então, toda aquela região do norte, do Nortão, da cidade de Mato Grosso, o senhor conhece muito bem. Hoje o senhor é deputado federal, mas como o prefeito mesmo disse, é um deputado federal, não apenas daquela região, mas sim dos 141 municípios do estado de Mato Grosso. É, eu tenho a felicidade de ter esse olhar. Eu acho que a experiência de vereador, de deputado estadual e de prefeito, principalmente, me fez eu ser assim. Olhar os quatro cantos do estado. A gente vê uma Cuiabá bem, uma Sinop bem, um norte bem, algumas regiões do sul bem, mas nós temos os nossos extremos muito carentes. Então, nós precisamos chegar lá com recursos. Muita gente chega para pedir voto, mas depois não vota para entregar o resultado. E a gente não, é de entrega, depois a gente vai. Então, eu tenho um prazer muito grande e, até o momento, ter podido contribuir com 119 municípios do estado. E aí E aí